Sejam bem-vindos a mais um tutorial de Photoshop. Hoje vamos estar a ver três camadas de ajuste. O Color Balance, o Curves e o Levels. E vamos ver para que é que cada uma delas pode ser utilizada. Vamos começar pelo Color Balance. O Color Balance basicamente determina qual é que é o balanço entre as várias cores que compõem esta imagem. No caso do RGB, o vermelho, o verde e o azul. Aqui podemos aumentar o azul ou aumentar mais o amarelo. E assim podemos fazer correções nas imagens. Aqui podemos aumentar as tonalidades verdes ou fazer com que a imagem se torne mais magenta. Podemos aumentar o ciano ou aumentar o vermelho. Neste momento ele está a aplicar o efeito aos Midtones, mas isto pode ser aplicado às sombras, aos Highlights ou aos Midtones. Por exemplo, vamos aqui nas sombras. Eu posso aumentar o azul nas sombras ou amarelo e fazer estes ajustes para cada um das tonalidades. Sempre os Highlights. Eu posso quer que os Highlights sejam mais avermelhados e aumento desta forma os Highlights. A outra camada é precisamente o Levels, que nos vai permitir ajustar os níveis da imagem. Neste caso, podem ver que a imagem tem aqui um pico nos Highlights e não tem aqui grande expressão nas sombras. O que isto vai fazer basicamente é aumentar o contraste da imagem. Vai aproximar as sombras deste pico. Aqui poderão ajustar os Midtones, se são mais claros ou se são mais escuros. E aqui poderão ajustar os Highlights. Tornando-os mais evidentes e fazer alguns ajustes de contraste. Como podem ver logo a diferença da imagem. O terceiro será precisamente as curvas, que é um ajuste similar aos Levels, mas que vos permite fazer ajustes mais localizados. Tem aqui na mesma o histograma. E vai-vos permitir mexer, criando, em vez de ter só aqueles três pontos dos Midtones, das Shedles e dos Highlights, permite-vos ter vários pontos em que vocês vão controlar e ajustar a imagem. Aqui também tem a opção de ajustar por canais. Por exemplo, ajustar o canal dos vermelhos. Vai aumentar a concentração dos vermelhos, mas faz um pouco aquilo que nós vimos no Color Balance, mas de uma forma diferente e através de uma curva das Curves. Depois de cada uma destas camadas, vocês podem mudar o efeito, podem mudar o Blending Option e fazer com que ela tenha um efeito diferente na imagem final. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever e até à próxima.